Olha, eu vou começar uma matéria que vai ser muito especial por várias coisas mesmo, porque a gente tem várias informações pra dar. Especial porque Margarete está gravando conosco aqui no Pet Shop Molecon. Ela deixou lá o grão em pório um pouquinho. Olha, eu vim só por causa das duas, viu? Por causa da Flora e da Mora. E essas duas são minhas novas cachorrinhas, são as novas integrantes lá em casa. Porque o que acontece? A Manuela vai casar e o Milo é da Manu, levou o Milo, vai levar o Milo embora. E ela está comigo. Sacanagem. Bem sacanagem. Tina, já começamos. E aí eu fui adotar um cachorrinho ontem. Vem, Tina, já começamos porque elas estão aqui em doses. Essa é a Tina, Margarete. E aí eu fui adotar ontem. A gente adotou pela Codê Vida. E eles têm mais de 200 animais lá. Então, é muito legal o trabalho deles. Porque o cachorrinho já vem castrado, tanto a fêmea como o macho. Com as vacinas, com a vermifugação. Então, assim, saudáveis. Eles vêm saudáveis pra você. E aí é só você encher de amor. Só pra reparar aqui na personalidade delas, né? Essa daqui, pura lady, sentada, se portando, olhando as coisas, dando beijinho, olha. A outra, olha lá, espivitada, não parou até agora, Tina. Olha lá. Elas são gêmeas. Elas ficam tirando. Sabe o que aconteceu? Aí cheguei lá pra adotar, já vi logo a Amora. É Amora e Flora. Os nomes nós que demos. Aí cheguei lá, tava a Amora, olhou pra mim e falei, é ela. Só que ela é irmã da Flora. Se eu levasse, elas estavam grudadas. Se eu levasse só a Amora, a Flora, ela podia deprimir, não podia? Ah, com certeza. Imagina, eu ia ficar deprimida. Ela já tem cinco meses. Aí o que eu fiz? Fui, como eu tinha que voltar pra falar com a veterinária, eu fui pensando, falei, gente, não vai dar só um. Aí manda uma mensagem pra Margarete, a Margarete com a Tina do lado. Elas, a gente não precisa nem dizer, né, pra você, que tem que pegar as duas, né? Nem pense em pegar só uma. Fiz uma enquete no Instagram. Deu 90 e tantos por cento pra pegar as duas. E é isso. Então, essa é a Amora, essa é a Flora. As novas estrelas do Molecão, junto com o Milo, gente. Traz o Milo. Loro, vem aqui. Traz o Milo. Trouxe até um ajudante hoje. Vem aqui, Lourenço. Esse é meu sobrinho. É uma coisa, é um nepotismo nesse programa. E o Milo, olha, outro pretinho. Só que ele não está curtinho. Então, o relisco com elas é o seguinte. Ele chegou no começo, ele fica com medo. Aí depois ele já tava brincando, interagindo. Quando ele viu que elas não iam embora, ele deve ter pensado, elas vão ficar aqui. Aí ele já não gostou mais. Então, ele já tá meio arisco com elas, mas vai acostumar. É só o comecinho. E assim, pra quem tem uma vida que nem a sua, super agitada, uma vez que tá viajando, tá ali, tá lá, final de semana. Melhor coisa mesmo são dois. Uma sempre vai fazer companhia com a dois. Dois ou mais. Eu sou de dois ou mais, né? Então, perfeito. Elas já estavam juntinhas. Eu moro em casa, elas vão crescer pela paz, a gente vê, mas eu queria um cachorro que fosse crescer mesmo. Então, tá tudo certo. A gente tá muito feliz. Eu tenho certeza, vejo as duas, elas estão muito felizes. O Milo que tá chateado. Mas a gente tá muito feliz. Só o comecinho. E hoje, por coincidência, eu já tinha marcado gravação aqui no Molecão. E, por coincidência, hoje é o dia dos vira-latinhas, dos banhos mais baratos, pra quem tem a raça indefinida, né? Exatamente. Na verdade, assim, a gente bolou uma programaçãozinha, né? O dia da semana nosso, terça-feira, que é o dia, assim, de menos movimento no nosso banho tosa, a gente, ah, vamos dar uma incrementada nesse dia, né? E vamos dar, então, fazer um desconto pra todo mundo que ia agendar nesses dias, mas, assim, por raças de cachorros, né? Pra ficar, assim, uma coisa mais uniforme, né? Então, nós vamos dar, toda terça-feira, um desconto de 20% no banho, pra determinada raça. E a gente, lógico, não podia começar, se não fosse pelo sem raça indefinida. São os mais lindos que tem. Então, coincidentemente, nós estamos aqui. E era no dia certo. As duas já estão com as camisetas, 25 anos, Molecão, muito, que é bodas de prata, então tá de prata. E começa uma programação intensa, né? Isso, agora, semana toda, vai haver descontos em produtos, nos banhos, show. Molecão já está enfeitado. Isso, mas vamos voltar pros banhos. Então, Renata, porque o seguinte, o que eu queria falar, né? O banho, por ser de um animal sem raça definida, ele não requer menos cuidado, ou menos atenção, ou um produto que não seja top de qualidade do que o das outras raças. Nada disso, tá? Até mesmo porque, atualmente, quase todo mundo que tem um sem raça definida, adotou e adotou sob alguma condição que não era lá muito boa em termos de saúde. Ou pegou abandonado aqui, ou vítima de maus tratos ali. Então, quando a gente recebe, atualmente, vira-latas, ou no veterinário, vamos chamar assim, de vira-latas, que fica mais fácil falar sem raça definida, todo mundo sabe, né? Vira-latinha mesmo, né, gente? Então, mesmo no veterinário, no banho e tosa, é um animal que requer, às vezes, até um pouco mais de atenção do que outros, realmente, de raça, por conta disso. Às vezes, teve uma subnutrição, às vezes, realmente tá com a sua parte da saúde, assim, danificada, né? E elas, vocês estão vendo por que eu não podia separar? Eu acordei hoje, elas estavam dormindo assim. Não tinha como separar, gente. Então, Renata, aí aqui, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai começar, lógico, o procedimento do banho com o check-in, que é aquele momento em que a gente vai conversar a respeito de como que está a saúde, como que está a situação do animal. Para você, é tudo desconhecido, tudo novo, né? Então, eu que vou fazer, e a Tina, uma avaliação nela para ver se elas têm parasitas, como é que está a situação do ouvidinho delas, se tem alguma feridinha na pele. Então, primeiro, essa é a etapa do check-in. Depois, elas vão para o pré-banho, para o banho, né? A gente passa um condicionador, sim, passa condicionador em pelo curto, porque o condicionador, você sabe que ele tem a função de fechar a cutícula, né? E hidrata também a pele. E hidrata também a pele, né? E aí, vai manter esse banho por mais tempo, porque o pelo com a cutícula fechada, ele retém menos sujeira, tá? Então, vai te render mais esse banho, né? Aí, hoje, a gente vai aplicar um adereçozinho, um perfume, vamos ver como é que elas vão ser. Precisa limpar a orelha, que está sujinha, cortar essas unhas. Sim. Aí, preciso abrir um financiamento aqui no molecão, porque eu preciso de cama, potinho, comida, tudo que o cachorrinho precisa para viver feliz. Ele precisa viver feliz com amor, só isso. Então, duas observaçõezinhas, né? A unha dela é preta, então, a unha preta, a gente vai tirar só muito pouquinho, porque a gente não quer que atinja a veia, que tem que correr dentro da unha, né? E com relação ao ouvido, vai limpar o ouvido, sim, mas eu já queria te dar uma dica, que eu acho que eu já dei na época do Milo, mas assim, só relembrando. Tem um produto da linha Dr. Clean, da Genere, que chama-se Clean Up. Você, com certeza, já ouviu, porque a gente usa demais ele aqui. É legal, dentro deste choval que você vai fazer, ter um Clean Up para fazer a manutenção. Você não esperar elas terem problema de ouvido, terem um problema de otite. Você já pinga preventivamente, uma vez por semana, o Clean Up, porque o Clean Up, ele acidifica o meio, o conduto auditivo, então vai prevenir que se crie fungos e bactérias. Precisa escovar dente também? Sim, agora, e também ele tira a umidade dos ouvidos, então é importante você adotar essa rotina em casa. E o dentinho dela, ainda é o provisório, não é o definitivo, né? Vai cair. Se você quiser esperar um pouquinho para começar a escovar o dente, esperar a troca, tudo bem. Se você já quiser, ó, é esse produto aqui da linha Dr. Clean, o Clean Up, tá? Que é ácido salicílico e ácido lático. Tem um cheirinho que não é ruim, é um cheirinho até gostosinho, tá? E você pode esperar a troca do dente para começar a fazer a escovação, mas é super importante também, é outra coisa. O ouvido e a escovação dos dentes que você, fora o banho que você leva no pet shop, você tem que adotar em casa para manter. Bom, então agora é hora do check-in. Hora do check-in. E aí vocês vão acompanhar. E aí vocês vão acompanhar. Olha, gente, como elas voltaram do banho. Essa é a Flora, ai, que delícia. E essa é a Mora. Ai, que delícia. Que cheiro bom. Do que vocês olharam lá, as minhas passaram, tá tudo certo. Foi feito o check-out. Tudo direitinho, não tinha nenhuma pulga, não tinha nenhuma parasita, não tinha nenhum carrapato. Porém, o ouvidinho, sim, tinha um pouquinho de secreção marrom. Vamos ver se só fazendo a limpeza no começo, acompanha, né? Até mesmo porque elas vão voltar para tomar, terminar o protocolo de vacinação. Aí o próprio veterinário ou veterinária vai ver como que está o ouvido, né? Mas fora isso, nota 10. As duas. Aprovadas. A especialidade, a Tina, aqui no Molecão, é o banho, né? Você tem um carinho especial para aqueles cachinhos ruins que eu entro ali, né, Tina? Gosto, gosto, sim. Olha só. Gente, a Mora é demais. As duas são, mas a Mora, onde ela para, ela fica. Colocaram. Tem um aviãozinho aqui. Ela está de mini. Ai, é demais. Elas agora vão descansar, né? Depois desse banhinho. Já saíram com o coleirinho. Agora eu vou o quê? Vou escolher uma caminha para elas. Que tem um monte aqui no pet shop. Eu preciso de cama, eu preciso de... Já peguei comedouro. Já tem umas coisinhas. Remedinho de antipulga. Remedinho de antipulga. Vai durar três meses, que nem o Milo já tomou. Fica protegida pelos três meses seguintes. Aí você fica despreocupada. Despreocupada. Essas coisas mais lindas. Então, não tem como não pedir para vocês terminar esse programa. Falando, adote um cachorrinho, né? Vai conhecer essas ONGs. Tem um trabalho tão legal. E daí volta. Vem aqui para o Médio Shopping Molecão. Por isso, fazer esse check-in neles. Esses cuidados todos. E deixar eles bem lindos para chegar em casa. Assim, ó. Que nem embalagem para presente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.